Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rick, sou o Paulo e você está no canal TUTOPIA. Então, depois de um ano e meio praticamente com o nosso colchão good, vamos falar se valeu a pena realmente comprar e vamos falar também da importância de aspirar o seu colchão, tá bom? Então, acompanha esse vídeo com a gente. Estamos aqui com o nosso colchão gold, esse é o modelo Queen, ele é o firme, eu não sei mais se vende o firme ou o macio, porque depois que a gente comprou parece que eles lançaram alguns modelos novos, né? Tanto que acho que de um lado vem o macio, do outro vem o firme, tem o original, mas na época que nós compramos esse daqui é o firme, então ele é o Queen, maior do que o casal, né? E já tá mais ou menos um ano e meio com a gente. Então, vamos dar uma olhadinha, como que tá a situação desse colchão. Vamos lá? Ó, pra vocês verem, tá praticamente novo, o tecido não rasgou, continua, não fez bolinha, né? Com esse era o meu medo dele fazer bolinha e acabar rasgando. Não tem deformidade nenhuma em nenhum lugar, gente. Tá retinho, 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 tá? Diferente dos nossos outros colchões que ficavam, parecia, sabe quando tem polícia nos filmes vendo o assassinato e fica a marca do corpo? Os outros colchões eram iguaizinhos, tá? Então, se você tem alguma dúvida se vale a pena, pra gente valeu super a pena, porque foi um dos melhores colchões que nós compramos na vida toda, tá? Pessoal, vamos levantar o colchão aqui pra vocês verem. Ó, a parte de baixo também tá normal, tá? Esse colchão não pode virar, talvez esse novo que eles estão vendendo possa virar, né? Mas a gente usa ele aqui numa... num apoio de box mesmo, né? De cama box. Então, aqui o tecido do lado parece um tecido imita jeans, né? Mas não é. Tá, 100% novo. Acho que é... acho que pra gato, será que é ruim? É, não sei. A gente tem a jurema aqui em casa que ela já destruiu mais ou menos a nossa cama ali, né? É aqui. Pô, a gente precisa comprar um arranhador pra colocar aqui, mas o colchão ela não pegou, né? Vou mostrar de novo aqui a parte que a gente sempre frisa que ele não deformou. Ó, e mesmo ele sendo firme, pra quem tem dúvida, ó como ele é macio, ó. Ó, ele afunda. Mas aí ele volta. Então ele é super macio. E pelo menos pra gente aqui, acabou as dores nas costas de levantar tudo torto. Ali é sombra, viu? Não é... Que tá mais baixo não, passa a mão ali. Normal, normal. E pra quem não conhece o colchão, ele é aqueles colchões vendidos a vácuo, né? Ele vem enrolado e ele tem o pillow top aqui em cima, embaixo a espuma e ele não... Ele realmente não deforma, tá, gente? Valeu a pena? Acho que pra mim valeu super a pena. Né, se não me engano nós pagamos R$ 1.400, R$ 1.500 mais ou menos, né? E pra gente valeu super a pena. Porque nós já tivemos colchões bem mais caros do que esse e não durou três meses. Viu? E o pessoal aqui no Topia é um pouco fortinho, né? Então o que que eu vou fazer? Estou aqui com o meu Electrolux STK13, né? E... Aproxima mais, produção. Ó, tá limpinho. Não tem poeira nenhuma. Então eu vou fazer a aspiração dele. E no final eu vou mostrar pra vocês o quão é importante a gente aspirar. Tá bom? Então acompanhem aí. Tchau. 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 Então finalizei aqui a aspiração. A gente costuma fazer pelo menos uma vez por mês. E vocês estão vendo, gente? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ver aí, produção, se dá pra enxergar. Uhum. Então vocês estão vendo? Tem poeira, sim. Né? Lembrando que a gente higienizou o nosso aspirador com aquele paninho de álcool, tá? Antes de passar. Então é sempre importante vocês aspirarem pelo menos uma vez por mês o colchão de vocês. Viu? Porque tem bastante poeira, sim. E no meio deve ter ácaro, deve... Sei lá. Tem um monte de coisa aí que vem pelo ar, tá? E é aquela poeira bem fininha. Viu? E ó, se você quiser saber coisas, detalhes sobre esse colchão, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os nossos vídeos anteriores sobre esse colchão. A gente comprando, desembalando, falando sobre toda a tecnologia. Então tem bastante conteúdo bacana lá que eu vou deixar na descrição lá pra vocês, tá bom? Então ó, colchão gold valeu super a pena pra gente. Eu tô de olho nos travesseiros, né? Vai que... Será que é bom? Eu acho que é bom o travesseiro, hein? A gente vai testar também. Então se você é novo por aqui, você está no Tutopia, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like aqui, ó. Também ativar o sininho de notificação e fazer um Tutoflix, porque tem bastante conteúdo bacana lá pra vocês, viu? Então qualquer dúvida que você tiver, tem o nosso Instagram passando aqui, ó. Manda um direct lá pra gente que a gente responde. E mais alguma coisa, produção? É isso. Então, eu acho que é sobre isso e tá tudo bem. Tá bom? Então, um grande beijo do Rick. Um beijo do Paulo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!